A medida valeria para as mulheres aprisionadas que sejam gestantes ou com filhos de até 12 anos. Na última terça-feira, a ministra dos Direitos Humanos encaminhou um ofício à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pedindo que o assunto seja resolvido no menor espaço de tempo possível. O pedido da ministra foi embasado em uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu prisão domiciliar à ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Nesse caso, a justiça aceitou a alegação da defesa de que os filhos dela com o ex-governador Sérgio Cabral não poderiam ficar privados do convívio dos pais, já que o ex-governador também está preso. Luiz Linda defende que todo caso semelhante receba o mesmo tratamento da justiça, independente da cor, raça e condição social das mulheres. Para isso, a ministra quer ajuda de entidades como defensorias públicas. Eu acredito que nessa situação que nós colocamos, a situação econômica financeira dessas mulheres, será nós recorrermos às defensorias públicas, porque na grande maioria elas não têm dinheiro para pagar os seus advogados. Um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que a maioria das mulheres presas é negra. Metade delas tem entre 18 e 29 anos. E cerca de 30% ainda não possuem condenação. A minha intenção, a priori, é exatamente chamar a população brasileira como um todo, todos os segmentos, para que nós reflitamos sobre essa temática, façamos uma discussão ampla e depois cumpramos a lei como deve ser feita. Agora eu quero também que nós criemos meios para que nós levemos também esta possibilidade para as mulheres pretas, pobres da periferia, porque a lei é igual para todos.